Jesus está voltando Amém E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza, Ricardo Alves aqui com vocês Galera, seguinte O homem entrou em contato comigo Seu Jardel Entrou em contato comigo no Whatsapp Não sei se vocês estão vendo uma cruz Aqui atrás de mim E gente Ele contou para mim o que ele viu aqui Conversei com ele um pouco no Whatsapp Desde já, muito obrigado seu Jardel Pelo carinho comigo Pela confiança no meu trabalho Ele mora aqui galera Aqui é na Rural Ele mora aqui Faz pouco tempo que ele está morando aqui Faz um ano Um ano só E Se mudou para cá Comprou um pedacinho de terra ali Com a esposa dele Para viver tranquilo Ele falou para mim Os filhos já estão todos criados Todos casados Morando na cidade Então Melhor coisa que ele fez E daí Ele é inscrito no meu canal Já Aí ele pegou e falou para mim Que esses dias atrás Ele estava passando aqui A casa dele é para lá Ele estava indo para lá Ele diz Ele estava sozinho Ele tem um fusquinha Ele estava passando aqui Ele estava indo ali Que ali sai na pista Lá na frente tem a pista Ele ia lá na cidade Buscar um negócio rapidinho Aí ele falou para mim Que estava indo E já estava escurecendo um pouco Já estava ficando escuro Ele diz Gente Que viu um homem Bem do lado dessa cruz Aqui Tá Bem aqui do lado dessa cruz Tem um porte aqui também Está cortado ali A energia apareceu Acho que tinha energia aqui Não sei E ele falou que viu um homem ali Diz que ele viu esse homem Todo de branco Aí ele estranhou Ele ainda Começou a ver de lá Aí ele veio vindo Com o fusquinha dele Aí ele estranhou Falou Ué Aí ele foi diminuindo a velocidade Assim E ele parou O carro Fusca Na hora que ele parou Ainda estava aqui Esse homem estava parado Assim gente Ele falou que estava parado Assim Do lado da cruz Com as mãos baixas Assim E daí ele pegou E desceu do fusquinha Na hora que ele desceu do fusquinha Que ele deu uns três passos Para cá Sumiu Ele falou Ricardo Olha Eu nunca tinha visto Nada igual Na minha vida Nada igual Eu achei que era Uma pessoa Sabe Eu só estranhei pelo fato De estar toda de branco Né Daí ele falou Rapaz Eu não sei Eu não sei o que foi Porque a hora que eu desci do carro Que eu Dei uns passos Assim Né Sumiu Rapaz Sumiu Aí ele pegou E falou Olha Vai lá Ricardo Vai lá Que Cara Eu acho Eu acho que pode ser Um espírito Daí eu perguntei Para ele Eu falei Eu falei O seu Jardel Mas você sabe Alguma história Tem algum caso De falecimento Por ali Ele falou Rapaz Eu não sei Ele como ele é novo Aqui Ele falou Ricardo Se eu falar Alguma coisa Para você Meu irmão Eu vou estar mentindo Porque eu não sei Né Eu não sei Se alguém faleceu Ali Daí eu falei Mas e aquela cruz Ali é o que Ele pegou E falou Também Não sei Ele falou Mas tem uma cruz Mas é um cemitério Daí ele pegou E falou Não Porque a hora que sumiu Ele falou Que ele veio Até aqui na cruz Ele chegou Próximo da cruz Ali Aí andou Aqui Ele falou Ricardo Eu não vi Nenhum túmulo lá Aí ele falou Alambrado Lá é caído Parece que é um lugar Não sei se É abandonado ali Mas vai lá Faça sua investigação Pergunte para alguém ali Tenta alguma informação Ele falou Só estou entrando em contato Com você Cara Porque Olha Eu no meu Ele está com 63 anos Galera Ele falou Ricardo Eu no meu 63 anos de vida Eu nunca vi algo igual Nunca Nunca Ele falou Rapaz Isso aí que eu vi Eu não sei O que pode ter sido Ele falou Eu acho que é um espírito Mas daí você descobre Com seus aparelhos lá Então Aí eu falei Tá bom Seu Jardel Eu vou lá Não é tão longe Da minha casa Eu acho que eu andei Uns Acho que eu andei Uns 15 quilômetros No máximo Não é tão longe Não Daí eu estava vindo Daí eu encontrei Um homem ali Na estrada Ali Eu parei Perguntei para ele Falei Viu Tem uma cruz Ali na frente Que eu já estava chegando Eu vi a localização Tem uma cruz Ali na frente E ele me mandou Uma foto também Aí eu falei Essa cruz aqui Daí ele falou Não rapaz Ali que eu conheço Ele mora que faz tempo Esse senhor Aí ele falou Rapaz Ali que eu conheço Eu não sei Ali nunca vi dono Ali nem nada Está até caído Alambrado Lá cerca E eu perguntei É um cemitério Ali Ele falou Não rapaz Que eu saiba Não Aí eu falei Mas e essa cruz Lá Ele falou Também não sei Então Não sei gente Aí eu falei Mas eu faço Investigações Eu falei Do meu canal Falei meu nome Que eu não escondo Nada Falei Daí eu falei Será que eu posso Fazer um vídeo Lá Ele falou Rapaz Eu sei quem é O dono dessas terras Aqui Mas ali eu acho Que não faz parte Da terra dele Daí eu falei Então será que Se gravar um vídeo Lá tem problema Ele falou Não pode gravar lá Pode gravar Qualquer coisa Se alguém falar Alguma coisa aqui Eu falo Que fui eu Que autorizei Aí qualquer coisa Eu falo com você Eu até peguei O número dele Eu falo com você Mas não vão Não vai dar problema Não Porque Ali que eu saiba Não tem dono E aquela cruz Não sei Quem que colocou Então galera Eu pedi a informação Eu falei Pode gravar mesmo Ele falou Pode Você não está fazendo Nada de errado Pode ser Não captura o espírito Ele falou Desse jeito Eu falei Eu tento ajudar Os irmãos desencarnados Ele falou Então vai lá Faça seu vídeo Rapaz Você não está Agredindo ninguém Nem Ofendendo ninguém Nem falando mal Do lugar de ninguém E eu só vim E eu só vim aqui Porque o seu jardel Falou para mim Que viu um homem Do lado dessa cruz E sumiu Então Né gente Aí Galera A hora que eu parei Aqui Armei o tripé Gente Eu estou sentindo Uma energia bem forte Aqui do local Não fui Não fui ali Ainda Olhar Mas eu vou lá Vou mostrar para vocês Também quero ver Mas é igual Ele falou para mim Não tem túmulo aqui Não tem Não é um cemitério Né Então Eu vou fazer A minha investigação Ali sim Está passando um carro Aqui Certo Eu vou passar Os aparelhos lá Galera Se der presença No K2 Eu ligo o Spirit Box Se for um espírito Aqui precisando de ajuda Eu vou ajudar Porque a minha intenção É só essa Vem ajudar o espírito E vou embora Para a minha casa Né Ó E você que está chegando No canal E não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte A nossa família A captura sobrenatural Sejam todos bem-vindos Galera Os vídeos são de segunda Sexta às duas horas Eu estou soltando No sábado e no domingo Também Que eu estou cheio De investigação Então fica atento Aí no canal Eu sempre posto As coisas do canal Lá no Instagram Também Vou deixar aqui Sigam lá Sejam todos bem-vindos Tá bom E vou deixar o WhatsApp Chame eu lá Que eu envio os vídeos Novos para vocês Beleza Vem comigo gente Bom galera Vamos lá Está no lugar bem alto Aqui Está ventando bastante Tá É Gente Seu Jardel Estava vindo aqui É uma estrada de Paralepípedo É Daí ó Tem Tinha até um portão Ali galera Só que o alambrado Aqui ó Está todo caído Né E tem essa cruz Aí gente Ó Vamos lá Bom Eu peço que Deus Me abençoe Nessa investigação Me livrando de todo mal Senhor Me livre de espíritos Trevosos De pessoas más Também Né O anjo Gabriel E a minha mentora Se faça presente Aqui Por favor Estou aqui Só para Fazer uma investigação E se tiver Algum espírito Aqui Ou espírito De um homem Né Seu Jardel Diz que viu um homem Do lado dessa cruz Ali Eu estou aqui Só com a intenção De ajudar Não estou sentindo Nada ruim Gente Sabe Mas estou sentindo Uma energia Bem forte Vamos lá Dá licença Tem Tem uma pombinha Bem De boa Ali Só que ela viu Ficou assando Ó gente Ó A cruz Aqui Ó Ó lá Está escrito Jesus Está voltando Amém Jesus Está voltando E é uma cruz Bem grande Deve ter um Deve ter uns Dois metros e meio Mais ou menos Ó Tinha um Um poste Aqui de energia Só que os fios Estão cortados Né Vamos ligar O K2 Aqui Se tiver presença De espírito Aqui ó Se aproxima Do meu Aparelho Parado Opa Opa Olha isso Aqui Estou bem próximo Da cruz Aqui Gente Ó Tem presença Aqui O K2 Deu um pico Parece É uma É uma cruz Bem alta Gente Ó E foi escrito Faz muito tempo Jesus Cristo Está voltando Ó Porque já Parece que está Meio que apagando As letras Mas dá Para ler Se tiver presença Aqui ó Se aproxime De mim Estou aqui Com a intenção De ajudar Opa Olha lá Ó Ó Gente Estou bem próximo Foi mais ou menos Aqui que o seu Jardel Falou que apareceu O homem Olha O K2 Pegou presença Aqui gente Ó Já deu para sentir Tem presença De espírito Aqui galera Ó Deixa eu guardar O K2 Aqui no colete Deixa eu dar uma volta Aqui gente Que eu quero ver Isso aqui Quero ver se tem Algum túmulo Aqui Não tem Tem algumas plantas Em um pneu Ali tem outro pneu Que tem plantas Também Não estou vendo Túmulo aqui não Deixa eu só dar uma volta Aqui Eu já vou fazer O spirit box Tá gente Eu só quero ver Se tem algum túmulo Aqui Mas eles Opa O que é aquilo ali Vixe Olha o tamanho Do buraco Aqui Nossa É um buracão Hum Será que isso aqui Era uma cobra Eu acho que não Gente Mas é um buraco Bem grande Tem mais um pneu Aqui com uma planta Tem um pneu Ali também Outro pneu Ali Ali tem um buracão Bom gente Mas Não tem túmulo não Tem esses dois buracos Aquele ali E esse ali Tem uma cratera ali Vamos fazer um spirit box Vamos descobrir Se tem Espírito de um homem Aqui mesmo Vamos lá Bom galera Vamos lá Estou bem do lado Da cruz aqui Tá Cadu está ligado Também Se der pique Eu acho que vai dar Para ver É que o sol Está de frente Né E Gente Vocês viram O K2 disparou Ali bem próximo Da cruz Eu estou sentindo Uma energia aqui Andei ali Gente Não vi túmulo ali Tem dois buracos Né Deixa aí no comentário Vocês acham que aquilo ali Era um túmulo Eu não sei gente Eu não posso falar Para vocês O que eu não sei Né Mas O que eu sei É que pegou Presença de espírito Aqui Né Vamos lá Vamos descobrir É Bonita mensagem Ali na cruz Também Né Jesus está voltando Muito bonita Mensagem E É isso aí Vamos lá Oi Tem presença de espírito Comigo Aqui Sim Sim Opa Voz de um homem Sim Certo Galera Está ventando Bastante Eu espero Que o vento Não derrube O tripé Aqui Tá É você Que disparou O meu aparelho Aqui A hora Que eu se aproximei Da cruz Ali É É Certo Pode se aproximar Aqui Tá Pode entrar No contato Comigo Eu estou aqui Só para ajudar Você pode me falar O seu nome Por favor O seu nome Oi? Passou uma caminhoneta aqui, Luiz, 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 Luiz o nome dele, foi ele que disparou o K2, né, Luiz, só está a sua presença aqui comigo, meu amigo, sim, peraí gente, deixa eu tirar isso aqui, sim, ó, Luiz, eu vim aqui fazer uma investigação, porque o Jardel, o seu Jardel, ele entrou em contato comigo e ele falou que estava passando aqui esses dias, viu um homem do lado da cruz aqui, ó, e a hora que ele desceu do carro dele, deu uns passos ali, esse homem sumiu, foi você que apareceu aqui? Foi, foi, ó, foi, ó, ó, seu Jardel, é um espírito, sim, ó, chamado Luiz, espírito de um homem, certo, é, ajuda, opa, com certeza, com certeza, pediu ajuda, gente, então, então você apareceu aqui, o seu Jardel para pedir ajuda, isso, estou falando, gente, os espíritos estão se manifestando, ó, estão aparecendo uma forma de pedir ajuda, vou te ajudar, Luiz, Luiz, vou te ajudar, Luiz, você faleceu aqui, faleceu por aqui? Não, 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 ó, faz tempo que você faleceu? Não sei, não sei, ó, não tem problema, meu amigo, não tem problema, eu tô sentindo ele um pouco confuso, parece, tô sentindo ele um pouco confuso, mas ele só lembra que, que não foi aqui que ele faleceu, ó, então ele não deve lembrar nem a idade que ele faleceu, por isso que eu falo, galera, às vezes não, é difícil, tem espíritos que falam, tem espíritos que ficam confusos, é, ô, 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 Se ele não souber responder, eu também não vou ficar forçando. Está sofrendo aqui, Luiz? Sim, estou. Sim, estou. É o que eu falo, gente. São espíritos sofredores, galera. Ô Luiz, deixa eu te perguntar. Você não faleceu aqui? Mas por que você apareceu do lado da cruz? Meu Deus do céu. Ele falou para a luz. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, todo arrepiado. Meu Deus. Então, Luiz, você viu um abrigo aqui do lado dessa cruz? Sim, foi. Sim, foi. Olha isso, gente. Olha, estou todo arrepiado. Olha, ele se abrigou aqui do lado da cruz. Onde está escrito, Jesus está voltando. É impressionante, gente. Sério. Estou impressionado aqui. Quanto mais investigação eu faço, galera. Então, ele estava perdido. E ele se sentiu abrigado aqui, do lado dessa cruz. Ele falou para a luz. Não, vamos ajudar esse espírito agora. Agora. Espírito sofredor. Porque se ele ficar vagando, gente, os obsessores vêm. Eu já falei isso para vocês uma vez, né? Galera, eu li um livro que os obsessores, eles ficam atrás de espíritos. Eles ficam atrás. Para pegar os espíritos sofredores. Ô, Luiz. Vamos lá, então, meu amigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você quer deixar algum recado aqui? Falar alguma coisa? Perdão. Ele falou. Perdão. Deus. Falou Deus, ó. Pediu perdão para Deus. Quer ajuda? Pediu perdão para Deus. Falou para a luz. Você abrigou aqui do lado da cruz, ó. Eu creio que era uma pessoa boa. Não estou sentindo nada ruim. Vamos lá, então, meu amigo. Vou te ajudar, tá? Não vou fazer mais perguntas. Dá para sentir um sofrimento aqui, ó. Luiz. Você consegue ver o anjo? A minha mentora? Ela está aqui. Eu peço que você siga eles, tá bom? Siga eles. Eles vão te direcionar para um caminho de luz. Vai descansar, meu irmão. Obrigado. Não tem que me agradecer, não. Eu que agradeço você a entrar em contato comigo e pedir ajuda. Vá em paz. Galera, eu vou fazer uma oração aqui. Já eu falo com vocês, tá? Bom, gente. Fiz a minha oração aqui, né? Dei um tempo aqui. O Cador está ligado, mas não deu sinal. Mas a energia que eu estava sentindo aqui também, né? É impressionante, gente. O espírito desse homem, Luiz, né? Ele se abrigou aqui do lado da cruz. É impressionante, gente. Eu me arrepiei todinho, ó. Mentora, por favor, mentora. E com todo respeito, o espírito do Luiz conseguiu seguir um caminho de luz? Sim. Muito obrigado. Agradecer ao anjo, agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Agradecer ao seu Jardel, que confiou no meu trabalho aqui, né? Me convidou até aqui. Ao homem que eu encontrei ali na estrada e falou que eu poderia ter gravado aqui. E agradecer a todos vocês. Tamo junto, hein? E aí E aí E aí Obrigado.